Música 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 E meu coração sou e eu, oh! Sou humilde de droga, Luíns, Paulo e Parqueira, Eu tenho seu único segurança. Logo eu te vi pensando, Eu falo em uma mina. Você! Minha coração consenha florence, Enquanto sabe ver que eu só preciso de ver. O resto da minha vida Eu amo o meu filho Vem cá na hora Eu não vou me dar de nada Com você Eu posso Eu sou o dono Esse amor é Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho O resto da minha vida Com você Com você Com você O resto da minha vida Com você